Olá a todos, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Obrigado pela colaboração. Obrigado também ao nosso querido Deus por ter nos dado a vida e nos dar a vida toda, tanto presente perfeito. Eu estou aqui com esse esquema dessa lâmpada, é uma lâmpada automática. Nós podemos chamar também de uma lâmpada de emergência, vai depender da maneira como queremos usar ela. Por exemplo, se nós quisermos usar ela como uma lâmpada, apenas como automática, é só nós deixar ela funcionar de uma forma natural dela. Então o que acontece? Quando escurece, ela vai acender e quando amanhecer ela vai apagar. Agora se nós quisermos usar ela como lâmpada de emergência, aí nós vamos adaptar nela uma bateria. E aí vamos botar aqui um apagador, alguma coisa assim só para interromper a energia da bateria. Aí quando faltar a luz, a gente vem aqui no apagador, então a gente vai usar essa lâmpada aqui com a energia da bateria armazenada nela. E como eu falei, se a gente quiser usar ela como uma lâmpada que vai acender e apagar todos os dias, é só a gente deixá-la aqui nesse funcionamento, sem desligar e sem mexer nela. Aí ela vai acender assim que escurecer e vai apagar assim que amanhecer. Então gente, a lâmpada é muito fácil, é só apenas três componentes. Eu até notei aqui, ó, lâmpada automática ou de emergência, simples de montar, apenas três peças, né, acende ou escurecer. Então é um LDE, um transistor MOSFET qualquer, né, porque ela consome muito pouco aí, na face 300 mA. E o transistor tem que ser P, né, e aqui é um resistor de 10K. Então o esqueminha é esse aqui, ó, aqui tá o transistor, aqui tá o resistor, né, e aqui tá o LDR, né. Esse LDR aqui é o mesmo, é, dos mesmos LDR, gente, que essas lâmpadas públicas usam, né. O que é que acontece? Quando, quando anoitece, né, escurece, essa lâmpada acende, quando amanhece ela apaga. Então é feito por esse LDR, né, ou alguns chamam de fotorresistor. Então quando a, quando ele fica ausente de luz, não tem luz sobre ele, o que acontece? Aí ele, como que tem uma chave dentro dele, mais ou menos assim pra entender, né, ela abre. Aí ele corta a corrente aqui e, e aí a lâmpada acende, né. Quando incide luz sobre ele, é como que se essa chave fecha, né. Aí ele começa a circular aqui a tensão pra desarmar o sistema, né. Então é mais ou menos assim. Então, gente, tá aqui a lâmpada. Essa lâmpada aqui, só mais um detalhe aqui, que se a pessoa, por exemplo, quiser usar ela aqui como apenas lâmpada automática, né, que vai acender, apagar todos os dias, só deixar aqui esse esquema, anoiteceu ela acende, amanheceu ela vai apagar, né. Agora se a pessoa quiser usar ela só quando faltar luz, é só, ele vai precisar de bateria, claro, né. Botar um apagadorzinho aqui, né. E aí quando faltar luz, ele vai ligar o apagador e a lâmpada vai acender, né. Então já aconteceu muitas vezes, né, das vezes a gente ficar sem energia em casa, sem luz elétrica, e a gente precisar de usar aí, né, qualquer outra coisa, velas, né, qualquer outra coisa aí, ou lanterna, pra poder aí não ficar no escuro totalmente, né. Então essa lâmpada aqui, a gente vai quebrar esse gaião aí, né, quando faltar luz. Eu montei a minha aqui com LED, mas nada impede vocês montar com qualquer outra lâmpada aí, né. Aqui, pra quem não conhece, esse aqui é o LDR, esse aqui é quando escurece, né. Ele, ele, como que ele tem uma chave, como eu expliquei, essa, esse interruptor, é como se fosse um interruptor, né. Esse interruptor, ele abre, né, aí ele, então deixa de passar a tensão aqui, né, e o transistor ali arma, né. Esse aqui é o transistor, como vocês podem ver aqui, ó. E aqui é o resistorzinho, a gente tá dando pra ver aqui, ó, certo, que é o resistor, que é o transistor. E muito simples, gente, apenas três componentes, ó, o transistor, o resistor e o LDR, aqui, ó. Aí, tá aqui a bateria, né, que eu tô usando aqui pra fazer o teste pra vocês. Aqui eu usei uma caixinha de, de reator eletrônico, né, pra botar aqui os três, os dois componentes aqui dentro, que é o transistor e o resistor só. O LDR tem que ficar pro lado de fora, né, pra ele, é, receber claridade durante o dia, né. Então, gente, aqui o LDR funciona assim, ó, vocês, escureceu, olha só, ó. Ó, escureceu, ó, ele acende, ó, certo, amanheceu, apaga, ó, ó, certo, então, gente, muito simples de montar essa lâmpada, né, e quebra um gaião aí, ó, certo, quando faltar energia aí, né. Então, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês, deixa eu só encaixar essa tampa aqui, certo, aqui, ó, aí. Bem bonitinho, só parafusar aí na parede, né, ou no teto, né, e deixar aí, ó, escureceu, ela apaga, né, amanheceu, é, escureceu, ela acende, e amanheceu, ela apaga, ó. Então, muito obrigado a todos vocês aí, espero ter ajudado, e até o próximo vídeo, se assim o nosso Pai Celestial nos permitir, obrigado a todos.